Música O Bíblia e Companhia já começou! E você amiguinha, você amiguinho, vocês são a minha companhia! Nesse tempo em que a gente separa para aprender juntinho sobre a Palavra de Deus, a Bíblia! Estamos no mês muito especial aqui no Bíblia e Companhia, onde nós estamos hiperconectados com Jesus! Já aprendemos tanta coisa importante, não é verdade? É, você está ligadinho, eu sei! E o Espírito Santo de Deus é que vai te ajudar a guardar tudo o que você tem aprendido! E quando você precisar, está tudo aqui dentro da sua cabezinha! É, vamos começar então? Vamos aprender mais com a Bíblia! A Palavra de Deus, é, já está na hora! É hora, é hora, é hora da história! Essa história você encontra no livro de Mateus, capítulo 4! A Bíblia diz lá, no capítulo 4 de Mateus, que logo no início do seu ministério, Jesus, ele foi lá para o deserto! E por que será que ele foi para o deserto? Ele foi lá para o deserto para separar um templo, para ele orar, jejuar e buscar a Deus! E quando ele estava lá, buscando a Deus, se consagrando a Deus, já havia passado 40 dias! E nesse dia, uma visita surpreendente apareceu para Jesus! A Bíblia diz que o inimigo de Deus, Satanás, apareceu para tentar Jesus! Para fazer Jesus sair do caminho de Deus! E ele começou a falar coisas para Jesus! Uma das coisas que ele falou foi, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães! Mas por que será que ele falou isso? Porque a Bíblia diz que nesse dia, no último dia de jejum de Jesus, que ele estava lá sem comer durante 40 dias, Ele sentiu fome! E quando ele sentiu fome, foi que o inimigo de Deus apareceu e falou para ele, Se você é filho de Deus, transforma essas pedras, as pedras que haviam no deserto em pão! Ah, ele veio atacar Jesus com o quê? Vejam, um dardo, uma mentira! É, as mentiras que Satanás lança sobre a nossa vida são como dardos inflamados, como flechas cheias de fogo! E ele lançou esse dardo sobre Jesus! Por quê? Jesus estava com fome! E ele realmente era filho de Deus! E ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães! Então, ele lançou esse dardo, essa tentação sobre Jesus! Mas como será que Jesus respondeu? Ah, a Bíblia diz que Jesus usou o escudo da fé para se defender! Sim, porque é esse o escudo que o cristão deve usar! A sua fé! Acreditar nas coisas que Deus diz para a gente! Não nas coisas que o inimigo vem dizer! E Jesus usando o escudo da fé! Fai, 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 fai! Veja, essa flecha não atingiu Jesus! Sabe por quê? Porque Jesus respondeu ao inimigo com a palavra de Deus! A espada do Espírito! E sabe o que Jesus respondeu para o inimigo? Ele disse bem assim! Ele, porém, respondendo, disse! E está escrito! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus! Jesus respondeu com a palavra de Deus! E lindou aquela tentação que o inimigo trouxe sobre ele! E assim, o primeiro dardo do inimigo falhou, caiu por terra! Depois dessa tentação, Jesus estava em um lugar bem alto! E o inimigo estava lá! E ele veio com mais um dardo sobre Jesus, dizendo bem assim! Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo! Veja! E ele estava dizendo para Jesus se jogar daqui no lugar alto! Porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito! E tornar-te aos nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra! Mais uma vez, o inimigo de Deus estava jogando esse dado em direção a Jesus, dizendo, se joga, se joga! Os anjos vão te socorrer! Ah, mas Jesus, ele estava atento ao que o inimigo estava fazendo! E a gente precisa ficar atento também! Ele, mais uma vez, pegou o escudo da fé! Para se proteger contra esse dado do inimigo! Que não atingiu Jesus! Não! Não atingiu! Sabe por quê? Porque, mais uma vez, Jesus usou a palavra de Deus para ir contra o inimigo! Ele disse bem assim, é! Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus! É! E, mais uma vez, esse dado do inimigo caiu por terra! Sabe por quê? Jesus, ele sabia que ele não precisava ficar provando a Deus! Ele não precisava, porque ele sabia quem ele era! Amiguinho, amiguinha, você notou que nas duas primeiras tentações pela qual Jesus passou, O inimigo estava querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus! É! Mas, Jesus, ele sabia quem ele era! E, o inimigo, ele dizia, se tu és filho de Deus! Se tu és filho de Deus! Jesus sabia que ele era filho de Deus! Desde a criação do mundo, ele estava lá com Deus! E, ele sabia que ele era o filho perfeito de Deus! E, ele não precisava ter dúvidas sobre quem ele era! Mas, o inimigo, ele colocava isso em dúvida! E, duas vezes, ele disse isso! Se tu és filho de Deus! Olha, que importante é a gente saber a nossa identidade! Né, amiguinho? Né, amiguinha? É! Precisamos ter certeza que somos filhos de Deus! Para que o inimigo não venha querer roubar a nossa identidade! Dizer coisas que nós não somos! Assim como ele fez com Jesus! É! Mas, ele não desiste fácil! E, mais uma vez, ele quitou Jesus! Ele lançou mais um dardo! Ele não desiste fácil! A gente precisa estar muito firmado na palavra de Deus! E, de olhos abertos, muito atentos ao que o inimigo quer fazer! Ele, mais uma vez, veio com um dardo, uma flecha para quê? Tentar atingir Jesus! Tentar atingir a fecha de Jesus! E, ele disse bem assim! Tudo te darei, se prostrado me adorares! Ele queria que Jesus se ajoelhasse diante dele! E, disse que ele daria tudo para Jesus! Ah! Jesus, mais uma vez, utilizou o escudo da velha para se proteger! Porque, ele já tinha tudo! Ele é o quê? O alfa, o ômega, o princípio e o filho já tinha tudo! Ele não precisava nada do inimigo! Mas, o inimigo, ele veio com essas mentiras! E, veio tentando atingir Jesus! E, Jesus, mais uma vez... Pegou a sua fé! E, pegou a palavra de Deus! E, respondeu bem assim para o inimigo! Vai-te, Satanás! Ele disse, sai, inimigo de Deus! Sai, Satanás! Porque, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás! É, mais uma vez, ele respondeu com a palavra de Deus, dizendo que ele não ia adorar ninguém, a não ser a Deus! E, quando ele disse isso, o inimigo teve que ir embora! E, ele saiu vitorioso, porque ele usou o escudo da fé e a espada do Espírito, que são o quê? Eles fazem parte da armadura de Deus, a armadura que Deus deu para o cristão lutar! E, Jesus usou essas armas, essas armas espirituais, para vencer as tentações que o inimigo queria trazer sobre ele! E, a aplicação prática da palavra de Deus, para a minha vida, para a sua vida, é que nós estamos numa batalha espiritual! Nesse mês, estamos falando sobre estarmos hiperconectados! Estamos falando sobre a internet, sobre as coisas que vimos, sobre as coisas que ouvimos, sobre as coisas que aprendemos na internet! E, quando estamos hiperconectados, não podemos esquecer que estamos numa batalha espiritual! E, assim como Jesus foi tentado pelo inimigo, nós também! Sim, amiguinha, você! Sim, amiguinho, você! Quando está na internet, você passa por tentação! O inimigo, ele lança coisas para atrapalhar a sua vida cristã! Coisas que você precisa prestar atenção e não ver, não assistir, não fazer! Então, você também precisa dessa proteção! O escudo da fé, que te lembra de tudo que você aprendeu e te faz acreditar nisso, num Deus Todo-Poderoso! E a Palavra de Deus, a Bíblia, que te ensina a viver de maneira sábia! Então, não se esqueça, fique atento quando você estiver na internet! E preste atenção nas tentações, nos dardos inflamados que o inimigo lança sobre a sua vida! A gente vai dar uma paredinha! Eu vou arrumar tudo aqui, mas daqui a pouco a gente já volta, não vai embora! Estamos apresentando o Bíblia e Companhia com Mara Melnick! Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick! Laboratório de Criatividade! Então, para fazer a espada, para fazer essa parte aqui, você vai dobrar a tafona de sulfite assim uma vez, daí dobra aqui, nos dois lados. assim, vai dobrando, ó, sempre trazendo para o meio, tá? Dobra de novo, e dobra mais uma vez, assim, ó, tá? Daí você pode passar cola aqui, ou colocar fita crepe. Para andar mais rápido, aqui eu vou colocar fita crepe. Mas se você colocar cola, fica melhor, porque daí fica transparente. Ou coloca durex, ó, aqui eu coloquei durex. Mas aqui, para andar um pouquinho mais rápido, eu vou colocar fita crepe. E às vezes, você só tem fita crepe em casa, né? Não tem problema, dá para fazer com o que você tem. Muito bem, vamos cortar aqui, assim. E agora, nós vamos fazer o quê? A ponta da nossa espada. E como é que a gente faz a ponta? Cortando, tá? Vou cortar aqui desse lado, assim, até o meio. E vou cortar o mesmo tanto, aqui, do outro lado. Olha, já temos a ponta da nossa espada. Agora, você vai pegar uma outra folha de sulfite. E você vai fazer um canudinho para colocar lá dentro da sua espada, para ela ficar bem firme, tá? Eu já ensinei você a fazer canudinho aqui. E você vai fazer um canudinho aí, para colocar lá dentro, tá? Então, você começa a enrolar aqui e faz um canudinho. Ó, aqui está o nosso canudo. O que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele aqui dentro, ó. Para a sua espada ficar bem firme. Daí, você pode passar a cola aqui na ponta, ó. Assim. Ó, coloquei e traz aqui e prende ele em cima. Aqui embaixo, você faz a mesma coisa. Você ergue aqui e passa uma colinha para ele ficar preso. Mas, veja, ficou muito comprido, né? Então, eu vou dobrar essa ponta aqui, assim, para fazer o cabo. E vou pôr uma fita crepe aqui para segurar. Ok? Vou dobrar um pouquinho mais. Vou dobrar aqui, assim. Agora, você vai cortar um pedaço de papel de 10 centímetros por 21 centímetros, tá? E você vai colocar esse papel aqui embaixo, que é a parte de baixo do cabo, tá? Então, você vem aqui, assim, dobra um pouquinho, passa cola aqui para ficar preso, tá? E agora, você vai enrolar aqui em volta para fazer esse cabo, ó. Assim, ó. Tá? Vai enrolando, enrolando. Quando chegar aqui no final, você pode passar cola. Olha, que legal! Agora, você vai cortar um pedaço de papel de 9,5 por 14, tá? Para fazer essa parte aqui da nossa espada. Eu vou fazer de azul para ficar mais colorida. Então, eu vou pôr esse fundo amarelo aqui só para aparecer para você como que eu faço. Então, é... 14 por 9,5 você vai dobrar aqui no meio. Assim. Daí, você dobra no meio de novo. Dobra aqui. Assim. Então, você dobrou aqui no meio. e agora, essa pontinha você vai trazer para cá e essa pontinha você vai trazer para cá. Agora, depois que você trouxe essas duas pontinhas, olha o que você vai fazer. Você vai abrir ela assim e jogar ela lá para dentro. Ó. Viu? Como fica? Vou fazer do outro lado também, ó. Dobrei aqui. O que eu faço? eu abro de novo abro aqui e jogo, ó lá para dentro. E ela vai ficar assim, ó. Você vai precisar de duas dessa partezinha aqui que a gente fez. Duas tiras que você dobrou e ficou assim. Tá bom? joga lá para dentro. Deixa a Mara mostrar de novo, ó. Tava assim, ó. Né? Ó, tava assim. Você vai abrir assim e vai jogar lá para dentro. Daí você passa a cola aqui e aqui. Agora, você vai pegar essa pontinha aqui e você vai trazer ela para cá assim, ó. e essa daqui você vai trazer para cá também. De que tamanho tem que ficar aqui? O tamanho da espada desse jeito, ó. Tá? Então, você põe a espada aqui e daí você faz essa dobra aqui assim. Desse jeito. Vamos passar a cola. assim. Passar a cola aqui. Vamos passar a cola aqui no meio. Colocamos a espada. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Coloco aqui. Coloco aqui assim e colo uma parte na outra. E tcharam! Nossa, a segunda espada está pronta! Daí você pode decorar aqui com fitinha. Tá? Eu vou colocar só uma porque o nosso tempo está curto, mas você põe quantas fitinhas você quiser para decorar aqui o seu, o cabo da sua espada. tá bom? Olha que legal! Recado do Hiper! No Recado do Hiper de hoje, o Hiper está aqui para me ajudar enquanto eu uso o meu notebook ou quando eu estou no meu tablet e também quando eu estou no meu celular, usando a internet. Então, não podemos esquecer que devemos estar o quê? Com a armadura! Veja aqui, a menina! Ela está com a armadura do cristão, com o escudo da fé, a espada do espírito, o capacete da salvação. Ela já aprendeu sobre isso. E esse menino também está com a armadura que Deus deu para o cristão se proteger e lutar nas batalhas que a gente luta todo dia. E o Hiper ele vai me ajudar enquanto eu estou aqui navegando na internet. Então, eu vou começar navegando pelo meu notebook. Vejam, o Hiper já colocou uma plaquinha, a plaquinha amarela no sinal de trânsito. A plaquinha amarela diz que eu preciso ter atenção, não é verdade? É, vamos lá. Ai, que legal, quanta coisa legal. Eu acho que eu vou brincar com esse jogo aqui. Ah, eu vou brincar com esse jogo ele é tão legal. Ei, tem umas coisas esquisitas aqui. Ah, mas eu vou continuar jogando. Vai, 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 vai. O quê? O Hiper apareceu com uma plaquinha? Ah, deixa ele ir para lá. O que amiguinha está dizendo pare? É verdade, a plaquinha está dizendo pare. Jogos com coisas do maligno. foi isso que apareceu aqui para mim. Eu estava brincando e de repente apareciam umas coisas esquivitas. Ah, então o Hiper mandou eu parar porque às vezes a gente está brincando e nos joguinhos que a gente está brincando aparecem coisas do maligno. já aconteceu com você amiguinho e com você amiguinha. É, quando aparecem essas coisas a gente precisa o quê? Parar imediatamente. Ai, obrigado porque você me ajudou. Muito obrigada, viu? Eu vou continuar navegando aqui. Ufa! então eu vou parar de brincar com isso porque a Bíblia diz que a gente não pode brincar com coisas do maligno. É, esse dardo não vai me pegar. Ah, mas eu vou continuar aqui no meu notebook. Eu vou entrar aqui com essa blogueirinha que eu gosto e não é tão legal. Ei, apareceu um desafio aqui. Olha, quanta gente tá fazendo. Quanta criança tá fazendo esse desafio. Olha, que divertido. O quê, amiguinho? O quê? Prestar atenção no que o Hiper diz? Atenção. Ah, tá bom, Hiper, eu tô prestando atenção. O quê? Tem que fazer isso, mas isso não é perigoso. Ah, acho que se todo mundo tá fazendo, eu posso fazer. Ah, eu acho que eu posso fazer. Tem spray, é? O quê, amiguinha? O Hiper disse, pare? É verdade, que bom, você me avisou. O Hiper disse que é pra mim parar. O quê? Tem alguma coisa aqui? Desafios para fazer coisas perigosas. Mais um dardo do maligno apareceu enquanto eu tava ali. seguindo essa blogueira, essa youtuber que eu gosto muito. E surgiu um desafio. É, era pra fazer uma coisa muito perigosa, mas eu vi muitas crianças fazendo. Mas, é, pare, isso mesmo, em Fernando, eu não devo fazer essas coisas, mais um dardo, por quê? Porque isso é perigoso, crianças morrem fazendo esses desafios. É, amiguinha, é, amiguinha, você precisa prestar atenção. Às vezes na internet aparecem esses desafios, pras crianças pularem de lugar alto, enfiar a cabeça em lugares estranhos, colocar spray dentro da boca, no ouvido. Não, 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 não siga. Esses desafios são pra te atrapalhar. Então, se proteja com o escudo da fé, dizendo, não, eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus diz que eu não devo tentar a Deus. É, isso mesmo. E assim, a gente pode navegar de maneira segura, desde que a gente fique atento. E tem coisa que é, pare. Ah, então vou pegar o meu tablet e vou navegar nas redes sociais com ele. É, hein, tá sugerindo a gente fazer brincadeira com o amigo? Ah, será que eu faço com as minhas amigas essa brincadeira? aparece divertida. Ai, deixa eu ver. Ai, mas será? O quê? Eu hiper dissipado e de novo? É hiper? Por quê? Será que apareceu mais alguma coisa? Veja, mais dois dados aparecendo enquanto estava no meu tablet. Brincadeiras de mau gosto. Fazer coisas que todo mundo faz. É, muitos dos meus amigos fazem essas brincadeiras. brincadeiras de mau gosto. E sabe, teve uma vez que uma menina lá da minha escola ficou muito triste por causa dessas coisas. É, realmente não é bom. Mais uma vez eu estava navegando, fazendo as coisas que eu gosto da internet aparecendo mais e aparecendo mais esses dardos. É, a gente não pode fazer coisas que todo mundo faz porque se são erradas são erradas e pronto. E brincadeiras elas precisam ser legais. Elas não podem ser de mau gosto e nem magoar ninguém. que bom que você me ajudou. Agora eu vou brincar um pouquinho no meu celular. olha, o filme. Oh, mas que filme diferente. Ah, mas aqui está dizendo que é para 10 anos. você tem 10? Você tem 11? E pode assistir coisa de 10? Esse vídeo aqui está dizendo que é para 10 anos. Mas temos pessoas fazendo umas maldades e temos pessoas fazendo coisas que não são para criança. É. E o Hiperdissipare mais um dardo. filmes que mostram maldades e às vezes tem crianças que assistem filmes de pessoas fazendo coisas que criança não deve ver. Ah, mais um dardo. Ah, Hiperdissipare que bom que bom que você me ajudou. Vejam, o Hiperdissipare está com a plaquinha de siga. É. E eu quero dizer para você, amiguinho, para você, amiguinha, que a gente fez toda essa encenação aqui para lembrar você. Para lembrar você, amiguinho, que você tem uma identidade de filho de Deus. E você, amiguinha, também tem uma identidade de filha de Deus. Então, amiguinho, você precisa dizer sou filho de Deus. E você, amiguinha, também deve dizer sou filha de Deus. E por que que a gente precisa lembrar enquanto a gente está navegando que a gente tem a identidade de Deus na nossa vida, que nós somos filhos e filhas de Deus. Porque filho de Deus, filha de Deus, não vê determinadas coisas na internet, não brinca com jogos malignos, não faz brincadeiras de mau gosto, não segue o que todo mundo diz, o que todo mundo faz, não assiste filmes que falam maldade, terror, filmes que mostram pessoas nuas fazendo coisas que não são para a tua idade. É, como filhos e filhas de Deus, nós devemos nos proteger do inimigo. Assim como Jesus, nós precisamos usar o escudo da fé, acreditando que Deus vai nos mostrar o que está acontecendo. vai trazer o sinal de alerta, a gente vai dizer não, porque nós vamos lembrar da palavra de Deus. Jesus respondia com a palavra de Deus e ele seguia a palavra de Deus e por isso que ele venceu. Então, amiguinho, amiguinha, não se esqueça, o Hiper nos ensinou hoje, a gente aprendeu com a história bíblica, quando estamos na internet não podemos esquecer da armadura de Deus e nos lembrar que nós somos filhos e filhas de Deus. Recadinho da Mara, no recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus, a Bíblia, que hoje nós aprendemos que é como uma espada. Com a Bíblia, a gente se defende, mas a gente também ataca. É! E Jesus, ele se defendeu com o escudo da fé, mas ele foi contra o inimigo com a palavra de Deus. É! Vamos ler o versículo que fala a respeito do poder da palavra de Deus. Vamos lá! Pega a sua Bíblia! Mãe, cadê minha Bíblia? Vamos abrir lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. e olha que legal que eu tenho aqui para mostrar para vocês. É um desenho de uma espada e dentro dela está escrito o nosso versículo de hoje. Então, ele diz bem assim, que a palavra de Deus é viva e poderosa, que ela corta mais que uma espada afiada dos dois lados, vai até o mais fundo da alma e do espírito. Julga os desejos e pensamentos do coração. Hebreus 4, 12. Olha que importante esse versículo. Ele compara a Bíblia com uma espada. Uma espada que é afiada dos dois lados, ou seja, é uma espada que corta muito. A Bíblia, quando ela diz que ela corta, quer dizer que, na verdade, ela mostra para a gente. Ela mostra, por quê? Porque a palavra de Deus vai bem fundo no nosso coração. E quando ela vai bem fundo lá na nossa alma, no nosso coração, ela mostra para a gente se os nossos desejos, as coisas lá dentro do nosso coração, se elas são boas ou ruins. Por isso que diz, julga. É ela que nos mostra se o que está dentro do nosso coração é bom ou ruim. Uau! Que importante que é a palavra de Deus, não é verdade? E durante esse mês nós aprendemos junto com o Iper a estarmos Iperconectados com Jesus para não fazer coisa errada na internet nem assistir coisas que desagradam a Deus. Então, eu espero você para o nosso próximo programa aqui na Rede Super Eu Aqui e Você Aí o Espírito Santo de Deus nos ensinando a seguir o que a Bíblia diz. Tchau! Deus Atenção e até semana que vem!